Música Escolhidos aqui na Lesp, os representantes da CPI que vai investigar o tratamento de transição de gênero de crianças e adolescentes que é realizado pelo Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. O presidente desta CPI, o deputado Gil Diniz do Partido Liberal. O vice-presidente será a deputada Beth Saão do PT e o relator dessa CPI é o deputado Tenente Coimbra do PL. Ela vai trabalhar em cima das questões da investigação dos procedimentos dentro do HC. Foi colocado aqui, já teve o primeiro embate aqui, mas o que nós queremos fazer é trazer luz a esse grupo que faz esse trabalho dentro do HC se eles estão cumprindo a regulamentação vigente, se o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, está sendo respeitado. Como que é esse procedimento de transição de gênero em crianças a partir de 3, 4 anos? O povo de São Paulo quer saber. Nós estamos aqui para defender o trabalho da ciência. O juízo de valor nosso, nós vamos deixar daquela porta para fora. Da porta para dentro, nós vamos ouvir os profissionais, nós vamos também ter uma elucidação desse trabalho que é feito, que não é um trabalho de um dia, de dois, é um trabalho de anos que eles estão desenvolvendo. Aliás, eles vêm se aprimorando lá. Atenção do Jogos Atenção do Jogos